Tá ligado, nenê? Põe o grave Põe o grave, caralho Aumenta a voz Haha, pesado, cachorro Solta o beat, meu parceiro Haha, pode pá, pode pá Ela fez um grupo no WhatsApp Com nome de putaria Me chamou no privado Disse que ia ver orgia Prepara aí menina Que eu vou cair pra night Quando eu cheguei no flux Ela zera o destaque Eu trombei ela no elilpa Junto com as amiguinha Doida de balinha Querendo perder a linha Uma ia descendo A outra já subia Enquanto uma bolava A outra trava na latinha Eu trombei ela na chacrinha Junto com as amiguinha Doida de balinha Querendo perder a linha Uma ia descendo A outra já subia Enquanto uma bolava A outra trava na latinha Enquanto uma bolava A outra trava na latinha Tá ligado, Nelê? Põe o grave Põe o grave, caralho Aumenta a voz Pesado cachorro Solta o beat, parceiro Pode pá, pode pá Ela fez um grupo no Whats Com nome de cutaria Me chamou no privado Disse que ia ver orgia Repara aí menina Que eu vou cair pra night Quando eu cheguei no flux Ela zera o destaque Eu trombei ela no elipa Junto com as amiguinha Doida de balinha Querendo perder a linha Uma ia descendo A outra já subia Enquanto uma bolava A outra trava na latinha Eu trombei ela na chacrinha Junto com as amiguinha Doida de balinha Querendo perder a linha Uma ia descendo A outra já subia Enquanto uma bolava A outra trava na latinha Enquanto uma bolava A outra trava na latinha 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 Tchau, tchau.